A CIDADE NO BRASIL Qual o seu nome? É Tomoe. Tomoe Yukishira. Até quando quer viver? Através da morte de outras pessoas. Teria que lidar comigo. Então me faça um favor. Não deixe a sua lâmina cega. Jamais a mataria. Não importa o que aconteça. Está precisando de uma baine para guardar a sua loucura. Encontramos o espião. É Tomoe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL